Se uma estrela aparecer Não me esconda seu olhar Dê a ela uma chance de brilhar Dê asas da ilusão Ao desejo as vibrações E a estrela entenderá Seu coração Vai acender Seu raio protetor Cobrir de luz e cor O seu destino Se uma estrela aparecer Com vontade de brilhar Junte a ela Toda a luz do teu amor Se uma estrela aparecer Não me esconda seu olhar Dê a ela uma chance de brilhar Dê asas da ilusão Ao desejo as vibrações E a estrela entenderá Seu coração Vai acender Seu raio protetor Cobrir de luz e cor Cobrir de luz e cor O seu destino Se uma estrela aparecer Com vontade de brilhar Com vontade de brilhar Junte a ela Toda a luz do teu amor E a estrela